Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês um trabalho muito legal. Quem vai dar uma aula pra vocês é a Brenda, design de sobrancelha, que atende aqui no meu estúdio em Canoas. Ela vai mostrar pra vocês a importância de uma sobrancelha bem feita e desenhada, principalmente antes da maquiagem, né? Eu, como maquiadora, não posso mexer na sobrancelha de uma cliente. Eu só destaco a sobrancelha que já existe. A Brenda vai mostrar pra vocês como é importante, na hora de fazer o desenho, as proporções pra cada formato de rosto. Por isso que é sempre importante tu procurar um profissional e não tentar fazer em casa simplesmente um desenho, né? Então eu vou parar de falar aqui e vamos direto pro vídeo onde ela vai ensinar tudo. Vamos lá? Oi, eu sou Brenda e eu sou designer de sobrancelhas há 5 anos e também micropigmentadora. E eu trabalho aqui no estúdio da Fricardoso e eu espero que vocês venham me conhecer. Assiste aí um pouco do meu trabalho. Os principais materiais que a gente vai utilizar pra fazer o design de sobrancelhas é uma água micelara pra limpar a pele, paquímetro pra gente poder fazer a medição das sobrancelhas, uma caneta em gel que vai ajudar também pra fazer o desenho, o kit individual de cada cliente que tem uma pinça e uma escovinha, tesoura, algodão e pra finalizar, linha, 100% algodão, pra finalizar com depilação egípcia e um gel finalizador de sobrancelhas. Agora a gente vai limpar então a pele com água micelar. Agora com a ajuda do paquímetro e da caneta em gel, a gente vai fazer as marcações da sobrancelha. Medindo o nariz. Final do olho. Confere o tamanho da sobrancelha do pontual. Depois a gente faz a medição do pontual. Agora a gente vai ligar os pontos e fazer o desenho da sobrancelha. Agora a gente só confere se tá todas as linhas, certinho, retinha. E agora com a pinça, a gente vai fazer a tiragem dos pelitos. Agora com a tesoura, a gente vai aparar os pelos da sobrancelha. Do meio pra cima e do retante do final para baixo. Agora com a parte mais legal de todas, a gente vai finalizar com depilação com vinho. Agora a gente vai tirar algo bem com algodão e água micelar. E o design está pronto. Depois disso pode finalizar com lápis, com sombra ou com algum outro tipo de maquiagem que tu prefira. E agora pra gente pintar a sobrancelha, a gente vai usar uma pomadinha de sobrancelhas. Essa aqui é da Anastasia. Um corretivo e um pincelzinho chanfrado, que a ponta seja bem fininha. E com o corretivo agora, a gente vem corrigindo o porradinho da pomada de sobrancelha. Finalizando o desenho, que ele vai ficar com um efeito de bem perfeitinho. E a mesma coisa a gente faz em cima. Agora ela está pintada. E agora a gente vai passar o gel de sobrancelhas, que ele vai deixar ela no lugar fixo por mais tempo. Ele é em color, então a gente passa só no pelinho. Agora a sobrancelha está finalizada. Design feito e finalizado com maquiagem. Pronto. E agora a gente vai mostrar o antes e o depois da sobrancelha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a Brenda. Eu vou deixar o Instagram dela aqui e ela posta todo o trabalho dela lá. E também me segue, arroba Prickardos Make. Não esquece de deixar teu like, te inscreve aqui. A gente se vê nos próximos. Um beijo. Tchau. Tchau.